As redes sociais vão se manter aqui como tema de conversa. Já temos à nossa espera, que fez falta ontem, o Vasco. O Vasco, tipo, para não se percar. Olá, também eu. Olá. Como é que estás? Muito bem. É um prazer estar aqui de volta. Ai, olha, vamos falar de algo que, assim, à primeira vista não me diz nada. Eu não sei falar de outra coisa no Facebook. Eu só falo em fraldas neste momento. Só que tu tens mais o que fazer neste momento, não é? Tenho outras prioridades. Eu só falo em fraldas e em papas e em sopas. Compreendo perfeitamente, portanto... Não estou, provavelmente, muito interessante. Tens uma vida própria, não é? Olha, antes de falarmos do tema de hoje, quero saber, muita coisa aconteceu durante estes seis meses? Muita mesmo, muita coisa. O mundo mudou. O mundo é outro. Mudou? Muito. É verdade. O mundo é outro. Mas, em termos de redes sociais, o que é que te parece mais interessante, ao longo destes seis meses, o que é que aconteceu que marcou mais e que vai fazer mais diferença, até para o futuro? Uma das coisas é mesmo o Facebook, que está a alterar bastante a forma como nós temos que trabalhar para chegar até ao nosso público-alvo. E cada vez trabalha menos com o Facebook. Trabalhas mais com o Instagram, provavelmente, não é? Sim. Uma das coisas é com o Instagram, que já estava a acontecer e que está a reforçar ainda mais como uma rede social dominante. Não é uma alternativa ao Facebook, mas é uma alternativa de muita gente ao Facebook. Muita gente. Ao Facebook. Sem dúvida. E no Instagram houve muitas mudanças também, entretanto, neste período. Então, um dos temas quentes é o novo algoritmo. Vou-lhe chamar novo algoritmo de 2018. Vão haver outros, se calhar, ao longo do ano, provavelmente. Sim, mas para já este é o único que há. É o único que há. Já agora, nós estamos em directo 360. Ah, estamos. Claro, tinha que ser, não é? Portanto, aqui o nosso... Exatamente, sim. Eu já estava desabituado de estar a fazer directos. Tantos directos, não é? Tantos directos. Um em cima de outro, não é? Já temos aqui muita gente a reagir e a ver aqui em 360. Quem nos está a ver em directo pode rodar o smartphone. Aproveito para deixar também aqui o convite a fazer um like nas nossas páginas de Instagram e de Facebook. Eu estou a falar para as pessoas que estão em casa. Através do... Do diretor. Outras pessoas que estão noutras casas. Estou. Estou na vez da câmara agora. Posso? Um segundinho aí em casa. Aquela não é 360. Esta é aqui, é agora. Vamos falar para esta. Ai, meu Deus, tem sempre da câmara. Portanto, olá, Maria. Por acaso, há uma jeito eu ter um ano para cada lado agora. Portanto, façam like. E comuniquem connosco através do Instagram e do Facebook. Há reações? Sim, estou a ver aqui. As pessoas estão aqui a fazer likes. Eu vou acompanhando aqui. Se houver comentários, eu vou fazendo chegado aqui este comentário. Então explica-nos lá que algoritmo é este do Facebook. Então, o Marcos Zuckerberg, o fundador do Facebook, há, portanto, semana passada, foi no final da semana passada, ele anunciou uma grande mudança no Facebook. Essa mudança foi tão grande que o Facebook caiu em bolsa 4%, 3.3 mil milhões que perdeu em bolsa do Facebook por causa desse músico. Para vermos a importância que isto tem. Então, aqui a primeira questão é, o que é isto? O novo algoritmo do Facebook. Então, eu tentei resumir em seis tópicos o que é que isto trata. E resumo. Então, em primeiro lugar, anunciaram que vão dar mais preferência aos perfis e aos grupos. Ou seja, a interação entre pessoas e menos entre empresas. Que é para isso que serve o Facebook e é para isso que as pessoas vão lá. E as pessoas estão um bocadinho fartas. Porquê que usas o Instagram? Por uma vez estás farta de ver um feed de conteúdos que não te interessa. Então, o que eles querem é contrário a isso. Então, por isso é que o algoritmo vai dar prioridade aos conteúdos que nos interessam. Que são ver conteúdos, normalmente, a maioria das pessoas querem ver conteúdos da sua rede. Pessoas que conhecem, pessoas que têm discussões interessantes. Portanto, é isso que eles estão a fazer. Portanto, isto pode colocar em pânico quem está a escrever páginas de Facebook. Porque pensa, então, as páginas de Facebook já tinham muito pouco alcance. Já estava, ao longo de 2017, foi caindo. Perdeu, não perdeu. Perdeu. E este anúncio significa que vai alterar a partir de agora. Portanto, vão haver mais alterações. Portanto, primeiro ponto. Perfis e grupos. Segundo ponto. Interação autêntica e de qualidade. Ou seja, em vez de ter aquelas publicações, comente, identifique um amigo para participar no passatempo, comente. Esse tipo de coisas vão perder relevância. Vão ser penalizados para o algoritmo. Era previsível, não era? Claro. Eu acho que... Claro, íamos chegar a um ponto que ia perder o interesse. Era um cabo terceiro, não era? Sim, sim. Exatamente. Estás a falar muito bem. Não é preciso vir o Marcos Zuckerberg. Era previsível. Era uma questão de tempo. Olha, o que é que está a passar ali, Molly? Ah, estamos a tentar ver o direto. Ah, o 360? Sim. Mas se ele quiser abrir no Facebook, consegue rodar. Se for no Google Chrome, consegue rodar e mostrar na televisão. É que ele é o novo telemóvel da Molly. Muito bem, muito bem. Está a ver em 360. Ah, ela está a rodar? Ok, excelente. Ela está a rodar e vemos em 360. Ah! Muito bom. É o novo telemóvel da Molly. Muito bom. Que vai cair, está sem capa e vai-se partir todo. Esperemos que não. Esperemos que não. Olha, está a dar muito bem. E ela está a demonstrar muito bem. Roda-se facilmente. Não é fácil, não é fácil. Consegue-se ver aqui em todas as direções. Pronto, então não era preciso ver o dono do Facebook. Não, tu já podiste ter dito isto no ano passado. Não era preciso ir ao Marcos. Não, mas eu achei que as pessoas estavam um bocadinho fartas. Sim, sim, sim. Era geral, há um último ano, quase toda a gente já estava farta do Facebook. Portanto, tinha que haver mudanças profundas. Depois, portanto, tem que haver interação autêntica. Interação autêntica é algo que acrescenta valor. É como numa conversa, tu vai falar com alguém interessante e mantém-me a conversar. Conteúdo sem interesse, vai, portanto, aqui vão ver duas coisas que vão acontecer. Os conteúdos pouco interessantes, supostamente, vão então desaparecer do feed, ou vai-se ver muito menos. Conteúdos que estimulam a interação sem interesse, notícias falsas, todo tipo de conteúdos que não interessa, o algoritmo vai penalizar. Por oposição... Isto das notícias falsas também tem muito o que se diga, não é? Sim, sem dúvida, sim. Por oposição, e, portanto, a comunidade um pouco profissional que gera ficou um pouco em pânico, porque significa que tinha que investir ainda mais em anúncios, mas por oposição, os conteúdos realmente interessantes vão ter mais relevância. Agora, aqui a questão é, o que é que são conteúdos interessantes, como os produzir e como chegar ao público? E esse é um desafio, é o desafio de quem gera as redes sociais. Perceber o que é que o público quer e interagir com ele. É um desafio para ti. Sim, e era aquilo que estavas a fazer aqui e tudo muito bem, que é criar interação com o público, que é o que eles querem. Eles querem conversar contigo e com quem está aqui no programa em tempo real pelas redes sociais. Aliás, ando bem junto para a Ana Berta, que acabou de me mandar uma mensagem. E é esta interação que as pessoas querem e que vocês estão a fazer muito bem. Portanto, o algoritmo não vos vai penalizar, certamente, da forma como estão a trabalhar. Eu espero bem. Depois, um outro aspecto que eles focaram é que ver passivamente um feed é mau. O que é isto? Quase todos nós, quando abrimos o telemóvel, estamos ali a ver, estamos viciados. Como um vício. É um vício. Estamos ali e não conseguimos parar. Temos esse tipo de vício. E, portanto, o Facebook percebeu que é esse o comportamento. É um comportamento que não é saudável, não é? Para ninguém, não é como para ninguém. E também não é provavelmente bom para o Facebook, não é? Sim, sim. Nem para eles é bom. Nem para eles, eles querem que as pessoas interajam. Eles preferem, o foco deles é, é preferível a pessoa dedicar menos tempo ao Facebook com mais qualidade, até porque vai clicar em anúncios mais relevantes, não é? E interagir. Portanto, o ver passivamente o Facebook é algo que eles querem acabar. Este, o Facebook tenta escalar. E também o engagement bait é penalizado por aquilo que falamos há bocadinho, que é estimular o engagement, a interação, mas que não é autêntica. Tipo, comentem para participar no passatempo, de que se há aqui. As coisas assim, banais, sem interesse. Portanto, resumindo nestes três pontos... Resumindo e baralhando. É isso que acontece. É que estou a ver. Ora, entretanto, tenho aqui alguns comentários do Live 360. Diz lá. Tenho aqui, Ana Melo, olá de espinho, beijinhos. Um beijinho, Ana. Andréia Costa, bem-vinda Maria, já tinha saudades, beijinhos. Que bom. Filipe Mateus, parabéns pelo programa, bom regresso. Obrigada. E tenho aqui mais comentários. Tenho aqui o Pedro Castelo, olá. Jéssica Sampaio, que top professor... Ah, é Jéssica Sampaio, foi uma aluna minha há muitos anos. Engraçado. Marcos Xavier, boa tarde. Top professor. Marcos Xavier, qual é a câmera? São muitas. Esta é Samsung Gear 360. E aquelas, onde sei dizer? Panasonic, Cam3, com luz para a manhã ligada. Mas esta não é a câmera que trouxeste a última vez? Esta já está lá encostada, já é... Boa pergunta. Eu uso várias câmeras, portanto, não sei se foi a última vez. Não, não foi, não. No próximo eu trago outra. Quantas tens? Várias. Várias 360. Diz a verdade, não é várias. Tipo, uma mulher... Parece aquela pergunta às mulheres, quantos sapatos tens? E ela nunca diz quantos tens. Alguns. Sim, tipo... Diz. Tenho que abrir o armário e contar na prateleira. Quantas é que lá está? Mais aumento, intervalo. Umas meia dúzia. Meia dúzia de câmeras, mais ou menos. Aposto, tens mais, mas pronto. 10 360, é claro, só destas. 10. Depois das outras, existe um tipo de câmeras. Olha... E já agora, o Live 360, fotos 360, são conteúdos muito interessantes para a interação, porque ainda não são muito frequentes. São conteúdos mais específicos, quando eles fazem sentido, aqui por exemplo faz. Portanto, isto é, o que é o algoritmo? Agora, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer para estar alinhado com este algoritmo? Não faço ideia. Estas coisas acontecem contigo, tipo... Ah, já está. Ah, está muito estranho isto. Aqui, alguma dificuldade técnica com o Vasco. Então, mais 6 ideias daquilo. O que é que podemos fazer para então ter mais interação com o algoritmo e resultar bem no Facebook? Conteúdos diversificados e interessantes. Não significa que aqui é só o vídeo. Conteúdos diversificados, uma boa foto, como no Instagram, uma boa foto resulta bem. No Facebook também. Mas não ficar só pelas fotos. Conteúdos, e conteúdos realmente interessantes. Este é o aspecto mais importante de tudo. No Martim Digital é sempre, vamos sempre parar, bom conteúdo. O desafio é sempre perceber o que é que o meu público quer. É muito difícil isso. Isto faz-se. Não há uma fórmula mágica para isto. Isto faz-se porque eu acho que o público quer isto, o público diz-me que quer isto e eu vou experimentar e analisar as métricas. É interessante também. Tem que se testar, sim. Existe uma série de procedimentos base, que é conhecer o público, mas a partir daí tem que se testar. Não há fórmulas mágicas e acompanhar as métricas e perceber. Uma coisa interessante, Facebook Live. Se há conteúdo que estimula a interação, é um direto. Porque as pessoas fazem sentido a comentar naquele momento. E portanto, se o Facebook diz-nos que quer interação relevante, penaliza que não é relevante, então um live, como aquilo que estávamos aqui a ver e a ler os comentários, a gente interagir realmente com as pessoas, é um bom conteúdo para ter interação. Mas ainda que eu duram muito atrás do Instagram, do Stories e do live do Instagram, não? É diferente. Neste caso, o live do Instagram é interessante para alimentar as histórias, porque até já fica disponível nas histórias. Pois. Mas o live do Facebook tem vantagem que fica para sempre e alimenta o público do Facebook, portanto acaba... Ah, pois. O outro... Fica 24 horas. Antes desaparecia e agora fica 24 horas. E é o formato vertical e é um conteúdo, se calhar, mais espontâneo, mais efêmero. E do Facebook é um conteúdo que pode ficar lá para sempre, posso descarregá-lo, posso colocá-lo no YouTube e vai alimentar o público do YouTube também. E do Instagram, vamos para o público do Instagram. Portanto, temos que jogar, neste caso, Facebook e Instagram, porque são públicos, não são necessariamente iguais e, portanto, temos que ir chegar aos dois. Portanto, Facebook Live. Interagir com a comunidade é outra recomendação. Dinamizar grupos. Por exemplo, a página Alamaria pode criar um grupo. Esta foi uma outra alteração que surgiu no Facebook, entretanto, que é a possibilidade de uma página criar ou passar a gerir um grupo. Antes só o perfil já que podiam criar ou gerir. Agora pode ser uma página. Então, isto em torno de marcas que têm fãs é interessante porque os grupos têm muito mais interação que as páginas. É verdade. E as pessoas, como os grupos do WhatsApp, é um sucesso porque as pessoas querem estar num grupo e falar com pessoas. E, portanto, grupos no Facebook, se fizer sentido, naturalmente, é uma boa jogada. As páginas podem gerir. Luís, tu tens de criar um grupo de fãs. Sim. Eu estava a perguntar, eu estou a confirmar. Acho que muito bem. Eu tenho muitos fãs. Depois, uma quinta medida, mais difícil de implementar, que é, nas páginas do Facebook, tal como no Instagram, também temos, a opção de ver primeiro. No Facebook tem mesmo a opção que diz ver primeiro, em que podemos ir ao lado do botão gosto, tem um botão seguir e faço ver primeiro ou ativar notificações. Então, quando a página Lamaria publica uma coisa, eu vejo imediatamente no meu feed. Acontece que a maioria das pessoas não vai fazer isso. Podemos pedir, mas sabemos que a maioria das pessoas não vai fazer isso. Isto é mais uma dica, se calhar, para o utilizador, para tentar afinar o seu feed, ir às páginas que realmente têm interesse e colocar ver primeiro. Eventualmente... Ou seja, é um ter interesse da própria pessoa, não é? É, embora a página pode eventualmente dizer, de repente, num live, uma publicação, não vale a pena insistir. Mas pode, de vez em quando, dizer, olha, tive a opção, ver primeiro, porque muita gente ou não sabe, ou nem se lembra. Mas é um hábito que as pessoas acho que vão passar a ter para conseguir afinar o feed. Por fim, o último ponto, e que é importante, é fazer anúncios bem feitos e com boa segmentação. Hoje em dia não faz sentido estar no Facebook sem investir em publicidade. Quem pensa que o Facebook é uma plataforma grátis está enganado. Tem que se investir em anúncios, para além do investimento em conteúdos. Aqui o desafio é fazer anúncios bem feitos. E isso é um desafio que dá prano para mangas. Tanto a segmentação, o tipo de anúncio, etc. A boa notícia no meio disto tudo é, se o anúncio for bem feito, bem segmentado, é uma forma relativamente barata de conseguirmos chegar ao nosso público-alvo. E resulta muito bem. E o Facebook é a maior plataforma segmentada à face à terra. Não há nenhuma tão bem segmentada. Por isso, investir bem em anúncios do Facebook é uma boa jogada, a par de criar conteúdos interessantes sem ser comercial. E para comercial é anúncios, tem que patrocinar. O resto não pode ser comercial. Gente, tivemos então 10 minutos de uma verdadeira aula importantíssima para todos aqueles que querem trabalhar cada vez melhor as redes sociais. Neste caso, o Facebook caiu não sei quantos milhões, mas é capaz de recuperar em breve, não é? Sim, acredito que sim. Vasco, muito obrigada. Obrigado. As pessoas podem te encontrar em www.vascomax.com. Pronto. Ô Luís, o que é que achas aí antes de ir ao próximo tema?